Ei, gadanhada, esse vídeo vai viralizar, viu? Sabe por quê? Porque eu vou falar de cidadão de bem, olha. Ei, gadanhada, olha aí o cidadão de bem. Eita, mais uma vergonha pro gado, olha. Cidadão de bem, apoiador e apoiado pelo minto. É, apoiador sabe quem também? Do deputado Gaia. Quando é pra falar de cidadão de bem, olha, chegou meu arrepio. Bora ver o vídeo aí. Quem é de direita sabe que o Gustavo Gaia é o nosso representante aqui em Goiás. Esse é Simão Pedro Costa Rocha Freitas, o Cabo Simão, um ex-integrante do Exército e ex-secretário parlamentar do então deputado federal Vitor Hugo. Nas redes sociais, ele é conhecido por defender a direita e criticar a esquerda. Já foi até candidato a deputado estadual. Cabo Simão, Cabo Bantos, nosso exército brasileiro. Ele é um dos quatro ex-militares do exército que foram detidos em flagrante depois de assaltarem um ônibus de turismo na BR-153 em Hidrolândia. Ei, gadanhada, eu já tô ficando com medo quando alguém diz que é cidadão de bem. Eita, deputado Gaia, eu quero ver tua fala agora sobre isso. O povo tá esperando, viu? Beijinho no chifre, gadanhada. Não escapa um. Tchau, 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 tchau.